Oi, gente! Eu sou a Cíntia, uma brasileira morando em Portugal, mais especificamente em Braga, uma cidade que conquistou meu coração. O vídeo de hoje é em colaboração com minhas amigas de outros países, nosso projeto lindo Alma Brasileira, um projeto que todo dia primeiro a gente vem falando dos lugares que a gente mora. E aí, gente, olha. Olha que cantinho especial. Eu vou começar a andar aqui e vou falando com vocês. Vamos lá. Eu vou falar andando, gente, porque aí ninguém fica olhando muito, né? Porque eu estou parada e o pessoal começa a olhar. Minhas anotações aqui. Esse mês, gente, o projeto vai falar sobre a educação no país que a gente vive. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a educação aqui em Portugal. Primeiramente, lembrando que o ano letivo aqui começa em setembro e termina em junho, quando começa o verão. Aqui, gente, na educação infantil, o ensino público, aqui tem a alimentação que também é paga. A educação pública é a partir dos três anos de idade. Antes dos três anos, a criança tem que estudar infantários e aí o pai tem que pagar, né? Então, se quiser, como se fosse uma creche. E aqui também, gente, nós temos as ATLs. A ATL é atividade livre. Então, assim, o horário da escola é de nove às quinze horas. Então, você já pode deixar o seu filho lá a partir das sete horas da manhã e aí pode pegar as sete horas da noite. Essa diferença aí de horário, de sete às nove e depois das três horas da tarde até às dezenove horas, você vai estar pagando essa ATL, que é essa extensão de horário. E as crianças ficam na escola, o que é muito bom para quem trabalha fora. Na escola também tem a alimentação, que é paga dependendo do escalão. Isso daí eu já posso explicar em outro vídeo, né? Porque é feito pelo escalão, para saber aí quanto você precisa pagar, né? O primeiro ciclo vai até o quarto ano e do quinto ao nono ano é o segundo ciclo. Depois vem o décimo ano, décimo primeiro e décimo segundo, que é o secundário, né? O segundo ciclo não tem ATL, então as crianças têm que sair e ficar em casa mesmo, mas também já são maiores, né? A alimentação também é paga ou não, dependendo aí do seu escalão. O secundário, ele pode ser técnico e aí se ele for técnico, normalmente é o dia inteiro e aí você pode se alimentar na escola. Ou você pode levar também de casa, lá tem lugar para você esquentar a comida. Agora está um pouco complicado, né gente? Por causa da pandemia, na verdade a gente nem está tendo aula ainda no secundário. Só as crianças que voltaram, mas aí você tem alimentação no secundário. Se for técnico é o dia inteiro. E se for liceal, foi isso que eu vi, tá? Na pesquisa, você vai estudar aí o meio período, né? Como se fosse o nosso ensino médio sem ser o técnico. Uma coisa bem interessante de dizer é que quando você faz o ensino técnico, né? O secundário técnico, você tem uma bolsa, um auxílio da União Europeia, que não é muito não, mas você tem que estar regularizado no país. Então, normalmente, brasileiro, assim que acaba de chegar, não consegue esse auxílio. Mas para português, né? Tudo normal. Então, você tem esse auxílio aí por estar fazendo um técnico, né? Depois, você também consegue os estágios. E, para quem não faz o técnico, é o meio período aí normal. Bem interessante também que quem está no técnico, gente, não precisa prestar o vestibular. Ele já vai direto para a universidade, que a universidade pública aqui, gente, é paga. E o nome que dá é propina. Então, mas acredito também que seja de acordo com o escalão, tá? Uma coisa que eu sei é que a nota do Enem, ela vale também aqui para a universidade. Então, você consegue isso aí e você também consegue intercâmbio. Então, a minha filha veio para cá com o intercâmbio da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, não paguei nada para ela estudar na Universidade do Minho, aqui em Braga. Por quê? Porque era pago pela UERJ. Mas, se vocês quiserem um vídeo falando aí sobre intercâmbio, eu posso pedir para ela aqui me ajudar com isso. Eu não sei falar muito aqui sobre a educação infantil, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, porque quem faz são os meus sobrinhos, né? Então, eu sei mais ou menos o que eu pesquisei e minha irmã me ajudou. E o ensino médio, que é o que a Ana Clara fazia, mas ela voltou para o Brasil, né? Como o pessoal que me acompanha sabe. Então, é isso, gente. Eu espero que eu possa ter ajudado aí de alguma forma a falar. Corre lá no canal das meninas, vai ver o que elas estão falando, como é cada país. Aqui nós também temos cursos, né? Nós temos o pós-secundário, que é bem interessante. E nós temos também o ensino superior de curta duração, que é como se fosse o nosso politécnico lá no Brasil. Isso também é bem interessante, né? É uma coisa bem legal aí para fazer. Eu já pensei até em fazer algum curso, só que eu estou precisando fazer aí a equivalência. Ah, e se você chegou aqui até agora, deixa aqui para mim um livro de emoji. E eu vou saber que você me acompanhou até esse momento do vídeo. Então, gente, se vocês quiserem alguma coisa mais aprofundada, algum assunto aí da educação mais aprofundada, deixe aqui para mim nos comentários, que aí eu posso fazer um vídeo separado aí falando sobre cada coisa, que aí eu vou pesquisar mais a fundo para falar com mais propriedade para vocês. E passa lá. Eu quero convidar vocês a ir lá conhecer o canal das minhas amigas. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aqui para vocês a playlist do nosso lindo projeto Alma Brasileira, que eu sei que vocês vão amar. Então, tem muita gente bacana aí contando como funciona e como é morar fora do Brasil e como está a educação lá no país em que elas estão. Eu estou falando aqui de Portugal. E mês que vem, dia 1º, nós viemos aí com mais um tema bem bacana para vocês. Um super beijo. Se inscreve aqui na bolinha. E até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu fiquei esperando aqui o moço sair, ó, para mostrar. Olha que coisa linda esse pedacinho. Eu gosto muito. Tchau! 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 Tchau!